e boa noite Rogério é eu gostaria que você continuasse espero continue assim mesmo sentando o pau na galera aí mesmo a galera não né modo de dizer falando a verdade falando a verdade eu tava um tempo longe moto sem moto pensando comprar outra moto tava enfim e os primeiros canais que eu penso quando eu quero comprar moto que motos agora Rogério você tá precisando de Chico Ranhau também você tá igual a doutora Sara no funga-funga sommelier de catarro agora que eu fiquei um ano e meio sem moto as motos atualidade eu penso você não rica a realidade é essa velho porque vocês passam confiabilidade dois intragáveis eu não vou pensar num cara que fala que freio tambor é bom ah porque eu li eu queria não sei o cara para não perder o total respeito entendeu só teve um ali que eu falei não sei se pode falar o Rodolfinho da Z que ele faz uma ideia diferente de vocês né ele faz detalhado enfim a quem gosta e quem não gosta mas ele falou lá que que é um ponto negativo que eles deram pênalti ali foi acho que foi o único que falou né mas enfim a questão não é essa questão toda é o seguinte você tem que continuar sendo o jeito que você é entendeu você e o e o e o e o e o Rick cara porque vocês são sensacionais eu quando vê fala sobre qual a verdade da moto é com vocês que eu vou ver não é com outros né obrigado agora eu queria fazer uma pergunta você é o seguinte eu por cara esse promete tudo bem que do promote né promote 5 tal eu entendo que é para defender as binárias mas cara a aonde que tá aí do environment vamos proteger as árvores como se estivesse preocupado tanto assim com as árvores e e e e não tem que mudar uns escapamento tira vela não põe vela sei lá como é que tá esse rolo e e no caso é é aceita pneu freia tambor me explica isso como é que pode aceitar freia tambor por e e não outra coisa não 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 pode né eu vai tem que cuidar com as emissões porque só no Brasil tem essa palhaçada aí de 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 proibir um monte de coisa pô tá louco desculpa que é longo aí tá mas é isso pô eu fico indignado com esse promote 5 aí que ferra gente em várias coisas e e aceita freia tambor pode parecer desconectado isso que ele tá tá falando freia tambor com promote mas eu entendo que ele tá dizendo que o o Rogério tá dizendo que é o seguinte gente é esse promote ele foi ele foi enfiado goela abaixo para gente é em acordos décadas atrás para que nós pudéssemos fazer negócios com a Europa então os europeus eles impuseram essas regras para gente tá tanto que os nossos vizinhos aqueles não são signatários dessas regras impostas pelos europeus se você for no Paraguai tem moto a carvão tem os caras estão lá botando carvão na moto para poder funcionar tem moto a diesel carvão tem moto qualquer a energia nuclear tem tudo lá no Paraguai e aqui na Argentina também e outros países vizinhos só nós somos signatários porque a gente exporta a gente vende para a comunidade europeia e eles querem exatamente impor essas limitações para países como o nosso a gente aceitou eu não sou contra a as questões climáticas de proteger o meio ambiente não sou contra não mas tem muita hipocrisia que é o que ele falou ou seja é aperta em algumas coisas mas em outras que são para salvar vidas diretamente não indiretamente né porque a questão do meio ambiente é importante para todos nós é importante mas quando você vai para salvar vidas colocar ABS forçar essa indústria a trazer mais segurança dane-se não importa cagamos para os seres humanos que é uma coisa direta ou seja todo dia você vai no hospital tem um monte de acidentado então é essa essa ligação que o Rogério faz com toda a revolta dele que eu sei que tem muitos brasileiros que são assim um beijo hoje Rogério obrigado aí pela pela mensagem é isso cara o trabalho é esse é difícil não é fácil e a gente vai continuar a fazer aqui e assim a ideia não é agradar todo mundo dane-se bicho eu não tô preocupado em agradar as pessoas eu não tô preocupado em ser amigo de ninguém na minha vida pessoal eu não tenho preocupação imagine na internet se eu no meu dia a dia eu não ligo quantos amigos que eu tenho quantos amigos eu perdi se eu tinha amizade com fulaninho e fulaninho é cretino e eu não tenho mais tá tudo certo é mais um que sai entre e sai na minha vida entendeu não faço questão de colecionar pseudo amigos eu faço questão de ser justo com os meus valores e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.